Não tem como a gente não conversar sobre esse assunto e, obviamente, tocar no que aconteceu com nós dois recentemente. Precisamos se estender muito, você já falou pra caralho lá no Poucas, aliás, muito bem. Eu fiz um vídeo que cá entre nós, algumas palavras eu teria trocado, eu tava muito puto, e eu sempre cometo a mesma cagada que é, Rafael, respira, e depois de dois dias você vai achar graça. Alguma graça você acha, apesar de ser um negócio criminoso, ou se a história toda é muito pesada, eu consigo enxergar alguma ironia, aquilo me dá um conforto, não que eu fosse tocar pra fora, mas em algum momento eu falo, eu olho pra mim mesmo e acho graça, talvez não da situação, mas de mim mesmo naquele contexto, e aí eu consigo respirar com um pouco mais de tranquilidade. E eu não, eu falei, puta, eu preciso fazer um vídeo, porque tem o cara da nossa produtora, tem o cara do canal, tem não sei o quê, eu acho que alguém precisa falar alguma coisa. E senti uma cobrança que era, porra, se a gente fala de tudo e de todos, por que a gente não vai falar disso também? Então, assim, eu não me arrependo do que eu disse, eu me arrependo talvez da maneira que eu disse. Toda vez que eu fiz alguma produção com raiva, eu olho e eu me arrependo. Quando eu consigo respirar com tranquilidade, e sai alguma leveza, não precisa ser necessariamente graça, uma leveza, eu consigo tratar os assuntos com mais tranquilidade. Obviamente, naquele assunto tem coisas muito mais pesadas do que eu senti, mas eu acho que quando a gente fala desse assunto, a gente tem que falar mais do que a gente sentiu, especificamente do que aconteceu, o que é verdade, o que é mentira, porque isso não é nossa responsabilidade, em algum momento isso vai descobrir. Eu quero saber exatamente o que você sentiu. Bicho, esse bagulho me machucou, mano. Porque eu tô falando com você agora. Sim, é verdade, a gente tá se trombando pela primeira vez, desde a pandemia, desde Ilha de Barbados, então a gente não tinha se falado a respeito disso. Cara, essa parada me machucou muito, sacou? Tem uma série de fatores aí, né? A primeira de todos foi o choque no momento de que tudo aconteceu, porque em menos de duas horas não tava só o nome dele no Training Topics, tava o meu também. O teu também, é. E a maneira como a internet, diria que dentro da situação, dentro do contexto, não teria como ser diferente, eu não tenho como me achar injustiçado, eu tenho um canal com o cara, sempre fui muito brother do cara, muito próximo. Até pra jobs se tratavam, ah, Cauê, mora e PC se queira, sabe? Como se de alguma maneira a gente fosse uma dupla mesmo. Apesar de a gente ter feito poucos collabs nos nossos canais, sempre fomos muito associados. Então, a internet cobrou forte, cobrou pesado. E ainda que eu concorde com você, assim, a maneira como você lidou, eu concordo que você achou justo fazer um vídeo naquele momento, eu não tive, eu realmente, eu jamais me faria de vítima, jamais faria de demagogia aqui. Eu não tive estrutura psicológica pra pensar em fazer um vídeo ali na hora. Eu também não, por isso que eu acho que tem coisas ali que eu me arrependi. Fiquei arrasado, Truta. Fiquei arrasado porque eu fiquei muito puto depois com a situação toda, porque, sabe, era um canal em três pessoas, e a gente lidava com assuntos onde a gente falava sobre sexo, sobre essas coisas. Se estourasse o escândalo de qualquer um de nós três relacionado a isso, os três iam se foder. Então, eu entendo até o que ele pode estar sentindo agora, e isso não sai da minha cabeça, o tanto que ele está sentindo que eu virei as costas ou coisa do tipo, mas eu precisei, mano, aproveitar que eu já estava trancado numa caverna por causa do Covid, eu me tranquei, saí da internet também, eu fiquei dois meses sem fazer vídeo, foram 60 dias sem gravar, eu fiquei um mês e pouco sem fazer as streams que me pagam o meu salário e tal, porque o negócio foi destrutivo, assim, eu não conseguia entrar na internet, sacou? Foi foda e recebia ameaça de morte, xingamento de todo lado e o caralho, as pessoas tentando, de alguma maneira, muitas pessoas tentando dizer, pô, descobrimos o do cara, vamos ver o que não descobre do resto, né? Quero te associar de alguma forma. É, então, isso aí... No crime que basicamente é o pior possível, talvez um dos piores possíveis, mas aqueles que, sabe, se não assistiam, ah, roubou dinheiro, você fala, pô, não fiz uma porra... Assassinato, a galera passa um pano, até assassinato, tem documentário de cara que acabou sendo liberado da cadeia, mas esse tipo de coisa... Esse não rola. É um extremo muito grande, né? Então, assim, eu acho importante deixar claro, nada do que a internet fez comigo, com exceção dessas coisas mais extremas, como ameaça de morte, nada da cobrança eu acho fora do normal, eu não me acho injustiçado, eu não acho nada disso, mas a carga foi pesada, foi foda pra caralho, e eu já vinha mal, porque eu falei muito sobre a chegada da pandemia no meu canal, eu fiz uma dúzia de vídeos antes do primeiro caso no Brasil, a galera que me acompanha sabe como eu pilhei nessa história, então quando chegou, virou uma vibe horrível, eu fiquei preso em casa com 130 quilos, morrendo de medo de pegar o bagulho e morrer como obeso, sacou? Fiquei contando os quilos ali, vendo o meu IMC, pra saber quando eu vou deixar de ser obeso, pra poder sair na rua, sacou? Faz dois quilos que eu deixei de ser obeso, eu tô vindo aqui gravar, sacou? Então, isso já tinha sido horrível, e aí, tentando arranjar um jeito de ficar bem ali, gravando meus vídeos de casa, que não tava funcionando, eu voltei aí pro QG gravar com o Bulbasaur, agora recentemente, mas... Você tá gravando no estúdio agora? Agora eu voltei a gravar no estúdio, mas já tava difícil de trampar, tava angustiante, e aí aconteceu essa porra aí, aí, nossa, mano, aí... Sim, juntou tudo. foram momentos depressivos, sacou? Cara, tem uma dessas coisas, eu aprendi um pouco nessa história aí, sabe? Porque tem um... É muito difícil também condenar, e de longe e tudo mais, eu já fiz, falei o que eu queria ter falado, não da maneira que eu queria ter falado, mas falei o que eu queria ter falado, mas tem uma coisa que me fez acordar pra muitas outras, que é o seguinte, eu esperava, e falei isso, inclusive, pra ele já, eu esperava que tivesse algum pronunciamento que pelo menos não ficasse assim, incógnita sobre todo mundo ao redor, e eu acho que rolou um movimento meio egoísta de falar, de pensar só em mim, em como que eu vou me livrar desse B.O. que tá nas minhas costas, já falei isso pra ele, e eu acho que eu fiz isso em alguns momentos da minha vida também, sabia? E eu parei pra pensar e falei, cara, eu acho que eu já fiz essa cagada, não tô avaliando o tamanho da cagada, obviamente nunca fiz nada, eu já fiz algumas cagadas, tomei uma reação meio parecida, do tipo assim, porra, eu é que tô me fudendo, vocês não sabem como eu tô me fudendo, e aí eu, não sabendo lidar com estar me fudendo, acabei às vezes contaminando uma galera ao redor, e puta, eu fui atrás dessas pessoas assim, eu fui atrás, fui atrás, fui falar, porra, lembra aquela vez, porra, desculpa, acho que eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter te ajudado, ou pelo menos te blindado, te tirado, porque quando a gente é figura pública, tudo que você faz é público, não é só você, né, cara? A não ser que você tivesse ficado na tua casa, fazendo vídeo a vida inteira, mas quando você trabalha, programa de televisão, caralho, eu falei, porra, eu acho que eu já fiz esta cagada, que eu tô vendo ele fazer com outras pessoas, eu fui atrás pra resolver os meus problemas. Eu consigo entender, assim, tentando olhar friamente pra situação, eu consigo entender também, essa sensação que ele deve ter de, porra, quem tá... Eu entendo, claro. Eu tô me fudendo, não você, mas é assim, eu não fiz literalmente nada, tá ligado? É. Eu acho que existe uma punição prevista pra quem vacila, e aí existe o que aconteceu comigo, também, que eu não fiz nada, tá ligado? Então, assim, qualquer coisa relacionada a esse caso que tivesse acontecido comigo, já é muito, e eu não tenho nada a ver com essa fita, então, eu não vejo como eu poderia estar agindo diferente agora, porque foram várias vezes que eu ensaiei mandar uma mensagem pra ele ao longo desses meses, não é brincadeira, sabe? Eu cheguei a escrever, eu cheguei a escrever, sabe, você escreve uma parada no bloco de notas pra mandar depois, só que... e aí